Bom família, iniciando mais um vídeo aqui no meu canal, no canal do Play R7 E bom família, hoje no vídeo de hoje vai ser um vídeo de jogo, mano Que eu nunca gravei aqui pro canal, Fortnite É um jogo que é muito popular, mano, acho que dificilmente você não conhece, né mano É um jogo que muita pessoa joga, velho E hoje eu vou tá jogando, vou tá testando aqui um novo conteúdo aqui pro canal de jogo Então se você gosta de vídeo de jogo, mano, deixa aí nos comentários pra mim tá gravando mais vídeos como esse Que eu particularmente, eu gosto de jogar, sempre tô jogando com meus amigos, com meus primos Mas enfim, hoje é um vídeo de Fortnite, mano, eu nunca gravei aqui pro canal E hoje vai ser uma experiência nova aqui pra mim Eu vou tá mostrando pra vocês um pouco jogando Só falo uma coisa, eu sou muito ruim, mano Mano, eu não sei jogar, velho, não sei, eu sou muito ruim Ainda mais vou tá gravando, vai ser bem difícil, mas vamos tentar, né, o que vale é tentar Também quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, o canal tá crescendo, é caradinha, né Então eu agradeço a todos vocês que estão assistindo Muito obrigado a todo mundo que me cobra nas minhas redes sociais Cadê os vídeos? Por que eu não postar vídeo? E como eu já disse, mano, eu trabalho, então não é sempre que eu consigo gravar vídeo pra vocês Mas eu tô me esforçando demais ultimamente, até trocando vários vídeos Mas enfim, hoje não é isso que eu queria falar Vamos pro jogo, vou gravar agora a tela pra vocês Só fica aí com o jogo, espero que vocês gostem do gameplay Então tamo junto, só vai, família E bom, família, já estou aqui no Fortnite, beleza? Então vamos lá, agora vamos jogar esse jogo, mano Que eu nunca joguei no canal, como eu já disse pra vocês Então vai ser como vai ser a primeira vez que eu vou estar jogando Vamos então pra uma partida aqui, beleza? Vocês já estão vendo minha tela aqui Vamos jogar um modus de jogo aqui, que se chama Equipe Tu Mudo É, pra nós treinar aqui, porque, mano, eu sou muito ruim no Fortnite, mano Eu sou muito ruim mesmo Então vamos jogar isso aqui só pra dar uma treinada, beleza? Então vamos lá Então se vocês gostam de vídeo como esse, mano Deixa seu like, que eu vou estar começando a gravar várias gameplays pra vocês E já deixa aí nos comentários alguma gameplay que você gosta, que você curte Que eu vou estar gravando também, beleza? O ruim é o que eu tenho que preocupar pra comprar um headset novo Porque, mano, se dá pra perceber, isso aqui tá com cola E isso aqui, tinha uma espuminha aqui que nem tem mais, mano Então tá zoado esse headset, tá zoado esse fone Deixa a qualidade do jogo baixo, né, mano Porque o PC é bom, só que eu tô instalando outro jogo E tô jogando, e tô gravando, mano Então vai consumir muita memória do PC E trava, né, mano Então, família, eu vou jogar aqui na qualidade ruim, mano No jogo, porque É foda, né, mano Eu tô baixando Eu tô instalando o jogo, tá ligado? Já tô instalando um outro jogo aqui de rally, mano Então já deixa um comentário se vocês querem esse jogo de rally Então eu vou deixar na qualidade ruim mesmo Danada Só pra nós ter uma ideia do jogo Eu nunca gravei aqui pro canal Eu já joguei sim Se eu falar que eu nunca joguei, eu vou estar mentindo, né, mano Porque sim, eu já joguei esse jogo Mas, tipo, não foi nunca de gravar, tá ligado? Eu sempre, mano Eu sou muito ruim mesmo nesse jogo, velho Tá travando um pouquinho aqui, mas Eu já tenho uma noção do jogo Mas tá travando, hein, mano Deixa eu dar um espaço aqui Que porra é isso aqui? Tem coisa nova, mano A última vez que eu joguei foi a maior cota, tio Não tinha essas coisas, não Aê Que arma é essa aqui, ó Ah, é 12 também? Ah, é 12, é 12 Com duas 12, mano Aí não dá, né Eu não sei qual é a melhor arma do jogo Não faço ideia Se você joga Fortnite, mano Deixa nos comentários aí Dá algumas Ideias pra mim, mano Eu não gosto dessa arma, mano Pior que eu não gosto, velho Não, acho que é melhor Opa Ai, caralho Eu nem tinha visto Aí, ó Depois que morre Eu não sei porquê Eu, mas é burro mesmo, viu Por isso que, ó Por isso que eu falo Olha, eu tô morrendo aí Que maravilha Ai, caralho Que maravilha, não? Eu não sei um cara Tá aqui no jogo Que bagulho Ligado Não sei como que multa Ô, bosta, viu Ô, caralho Acabou o problema Vamos morrendo aqui, né Danado Ah, morri Morri, morri Vamos lá, família Vamos reiniciar aqui Mas lembrando A qualidade tá no baixo Tá aqui tudo no baixo Pra eu conseguir gravar pra vocês Beleza Então não reclama, não Nossa, velho Que qualidade ruim Que tá nesse jogo Tá qualidade ruim mesmo É o único jeito Eu consegui gravar aqui Porque, mano Eu tava baixando E, tipo Eu tenho que aproveitar O tempo que eu tenho Como muito sabe Eu trabalho Então, mano Não tem todo o tempo Do mundo Aí, agora Já era Vamos pegar a arma aqui Eu não gosto muito Essa arma aqui, né, mano Porque eu acho Que ela é de rajada, velho Eu não gosto De arma de rajada Não sei o porquê Mas vamos lá Vamos pegar uma experiência Tem que ser aqui do jogo O jogo tá bem top, mano Tá um pouco diferente Do que quando eu jogava, velho Tá muito diferente, mano Se vocês gostarem mesmo No próximo vídeo Vai ser de Fortnite Só que vai ser diferente Vai estar qualidade melhor E eu vou tentar arrumar E eu vou tentar arrumar as coisas aqui Pra ficar melhor Pra vocês assistirem, né, mano Eu não sei onde que tá Os caras, velho Vamos tomar uma coisa aqui Mano, eu não tenho quase noção Do jogo, tá ligado? Eu não sei nada Sobre esse jogo Aí, vamos lá Vamos tentar Ó, tem um carinha ali Olha, você sorriu demais, velho Ó, tem um carinha aqui Vamos ver Vamos ver se é do nosso time Caralho, tá difícil a situação, velho Caralho, mano Não mata essa porra Aê, matamos um Que é louco Que é arma ruim Aê, batamos Mano, essa arma é muito ruim, velho Eu vou, acho que eu vou trocar, mano Vou ver se eu acho outra Essa aqui é ruim Porra Cadê? Ah, mano Acho que eles spawnam já a minha arma Matamos um Pelo menos, né, mano Já sempre quando eu jogo Jogo de tiro aqui Que eu gravo pra vocês Eu não mato ninguém, né, mano Mas matamos um Pelo menos Então já é um grande começo, né Mas enfim, vamos lá Ainda bem que eu escolho Uma partida que eu fico renascendo Se não, mano Já teria, já era Teria morrido Já teria perdido a partida Aí tenta Ah, mano Cidade Nossa, velho Que merda Matei um, hein, vai ter mais um, hein, pra ver Matei um, hein, vai ter mais um, hein, pra ver Muito pra câmera, mano Porque eu já sou ruim Se eu ficar muito olhando Muito pra câmera, velho Eu vou perder aqui Eu não tenho nem noção de construção, velho Pra vocês terem noção Mano, se você joga Fortnite Me ajuda, velho Me ensina a jogar aqui Porque tá difícil Quem sabe eu gravo com um inscrito Me ensinando a jogar Fortnite Ó, seria vídeo da hora, hein Ó lá, ó Matei Ah, mano Morri, morri Mas enfim, família Tão aprendendo Já matamos quatro, né, mano É porque, ah Muitos de vocês Vão ficar falando, né Ah, mas você fica aí nascendo Então tá suado Se lá, você vai matar um monte Mano, mas Apesar que eu Quando eu jogava, velho Eu não matava ninguém, mano A partida toda, velho É foda, mano É foda Caralho, nesse final Tirei em pessoa errada Ah, ganhamos Ah, família Ganhamos, ganhamos Mas eu atirei no meu próprio amiguinho, velho Mas enfim, família Ganhamos a primeira partida Agora eu vou entrar em uma partida normal Já deu pra mim aquecer bastante Beleza Então vamos jogar pra uma partida normal E eu acho que eu vou perder, né Eu só acho que eu vou perder Mas, enfim Vamos tentar, né Vocês viram que eu Eu tenho uma noção básica do jogo Apesar que eu sou ruim demais Eu tenho uma noção Legal do jogo Então, família Voltamos aqui Já estamos dentro desse Ônibus aqui Agora vamos planejar O lugar que não vai cair Opa É aqui Mano, eu não sei onde que eu vou cair, velho Eu acho que eu vou cair, mas Sei lá Esse lugar aqui Vamos cair aqui Eu não sei, mano Não sei lugar que é bom pra cair Onde que cai menos pessoas, velho Vamos lá Vou cair em qualquer lugar aqui Vamos ver se vai cair muita gente aqui Tomara que não Tomara que não caia ninguém Agora não é ganho, mano Agora não é ganho Eu tenho fé que agora vai, mano Agora vai Tenho fé Ah, já que caíam uns carinhas aqui Não tô gostando Geral cai aqui, velho Tem dois negros aqui Eita Laguinha Tá dando uns laguinhos da hora Ah, mano Normalmente eu já vou morrer aqui Já de primeira Mas vamos cair aqui logo Vamos pegar alguma arma Já era Qualquer coisa Nós estamos armados, né Olha Qualquer coisa Estamos armados, né Ah, não gostei dessa arma, não Eu acho que eu gosto Ah, é a minha arma E meu teclado Para de funcionar Meu teclado Ah, beleza, mano Beleza Meu teclado Para de funcionar, família Não, mano O que aconteceu, velho Ah, no meio da partida, mano Sempre que quando eu vou gravar Acontece um bagulho desse Pode não, mano Vou reiniciar o teclado aqui Ah, voltou Mano, do nada No meio da partida O teclado para de funcionar Beleza É isso mesmo que eu preciso É, nossa, mano Se tivesse neguinho aqui Já teria morrido Nossa, velho Já ia ficar triste Já, mano O que é essa coisa aqui? Olha, é de vida Da hora, da hora Não, é sempre uma novidade dessa, mano Eu começo a gravar Ela começa a acontecer várias coisas Mal nada a ver, velho Beleza, mano O teclado para de funcionar no meio da partida, mano Tem coisa Tem coisa Tem coisa Tem coisa Tem coisa Ah, legal, mano Meu Deus, nego Quero matar, mano Quero matar Não tem ninguém, velho No jogo Ele está dando uns lagzinhos assim, né De leves, né, mano Quero matar, velho Quero matar Vamos Pensei que era negro Só vamos Então Vamos ficar Bem esperto, né Saber como que estava andando Cara, aí, na época que eu jogava não tinha essas porra Que não, mano O que será que é isso aqui em família? Deixa nós começar a acessar Ah, mano Beleza Eu vou morrer, meu Da ponta de cabeça Ah, boa Ah, não Ah, morri, mano Nossa, velho Eu sou muito ruim, mano Eu devia ter ficado escondido, velho Nossa, mano Tô triste, mano Tô ficando chateado já, velho Não consigo matar ninguém, velho Duas partidas, mano Consegui matar Nossa, velho Ah Com certeza minha internet caiu E bom, família Minha internet caiu aqui, mano Então não vai dar pra eu continuar Esse vídeo aqui pra vocês Mas pede pra vocês que tenham gostado Desse vídeo aqui, mano Beleza A gente tentou jogar aqui um Fortnite Aqui no meu PC Foi a primeira vez Gravando aqui Jogando e gravando Por isso que ficou um vídeo Mais raiz mesmo, beleza Então espero de coração Que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou já sabe Deixa o seu like Tamo junto Muito obrigado aí Pra assistir Se você gosta de vídeo Se você gosta de vídeo de jogo Deixa nos comentários Pra mim tá fazendo mais vídeos Como esse, beleza Que eu posso estar gravando Vários vídeos Sempre vídeo Bem top de Fortnite CS Mano GTA V, beleza Então deixa nos comentários Então deixa nos comentários Que eu vou estar gravando vídeo de jogo Também agora aqui pro canal Beleza Então muito obrigado Acesso de todos vocês Vocês estão acompanhando Até o final aqui Eu joguei muito ruim mesmo Mano Eu percebi que eu joguei muito ruim Agora que eu terminei o vídeo Eu percebi Caraca, mano Eu fui muito ruim jogando Mas enfim, família Beleza Então se você gosta de vídeo de Fortnite Mano Eu posso estar melhorando O meu desempenho aqui Eu vou treinar Vou treinar E no próximo vídeo Que eu estiver gravando Fortnite Vocês vão ver Que eu vou estar mudado Vou estar muito top jogando Beleza Mas enfim, família Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero de coração Que todos vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixa o seu like Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Falou